98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. A constatação foi feita por um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP e levou a Companhia de Engenharia de Tráfego a aumentar em 20% o tempo de travessia. O tempo dos semáforos é calculado com base na velocidade média do pedestre, de 4,3 km por hora. Mas a velocidade alcançada por pessoas com mais de 60 anos foi de apenas 2,7 km por hora. Essa foi a constatação de pesquisa realizada pelo Estudo Sabe, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, com mil voluntários. A pesquisa teve o apoio da FAPESP. Os resultados subsidiaram a decisão da CED de ampliar o tempo dos semáforos.